Hoje eu vou te mostrar como preparar deliciosos biscoitos de polvilho daquele que a vovó fazia com poucos ingredientes. Em menos de 10 minutos você prepara a massa e rende muito para todo mundo comer acompanhado daquele cafezinho. Eu sou a Tata Medeiros, vem comigo que eu vou te mostrar como preparar essa receita. Já começo colocando o ovo dentro de uma tigela, uma xícara de óleo, estou usando a xícara de 240 ml como medida, uma xícara de leite, uma colher de sobremesa de sal e com o fuê vou bater bastante para o meu biscoito não ficar com gosto de ovo. Depois de bem batido é só ir acrescentando aos poucos o polvilho azedo. Como o processo do preparo desse biscoito é bem rápido, eu coloquei o meu forno para pré-aquecer a 220 graus para ficar bem quente, para chegar próximo àquele forno a lenha quando a vovó fazia os biscoitos para a gente comer lá na roça. É só seguir colocando um pouco de polvilho, mexendo bem com a colher de pau que ela é mais firme para fazer essa mistura e o polvilho dissolvendo. Aí ficou mais líquido? Coloca o restante do polvilho aos poucos e aí eu vou mostrar o ponto exato que essa massa deve ficar para você. Perceba que aqui ela já começou a ficar bem cremosa, então vou colocar o restante do polvilho aqui. Vejo que sobrou um pouquinho do polvilho. Lembrando gente que todos os ingredientes sempre estão na descrição desse vídeo. Depois que eu misturei bastante, ficou lisinho e aí a textura da massa é essa aqui. Ela cai bem vagarosamente da colher, parecendo até com chantilly. E é nesse ponto que você deve deixar sua massa. Tem aqui um saco de confeitar, vou colocar essa massa dentro dele para ficar melhor, eu coloquei ele aqui dentro de um copo de vidro, vou enchendo bastante. Depois é só puxar assim, apertar a ponta para não vazar. Olha só, girou, cortou a pontinha e aí é só ir modelando os biscoitinhos aqui na forma. Eu estou colocando com a distância de mais ou menos um dedo de um para o outro, mas pode ter até mais pertinho. Que como a massa ficou no ponto exato, esse biscoito não esparraja, então ele não vai grudar um no outro. Eu já tinha feito essa receita antes para testar a quantidade que rende, renderam três formas dessa preta e duas formas dessa de alumínio que eu vou estar colocando aqui agora. Ou seja, rende bastante mesmo o biscoito. O modelo vai variar da espessura que você vai fazer o seu biscoito, do formato também, pode fazer em formato de coração, círculos e por aí vai. Vai usando a sua criatividade, fazendo os vários biscoitinhos. Já enchi duas formas, ainda tem bastante massa. Com o forno bem quentinho, é só colocar para assar por 20, 25 minutos ou até começar a dourar e ficar desse jeitinho aqui. Vai separando em uma vasilha, por enquanto aqui eu estou colocando em uma bandeja. Só de escutar o barulho caindo aqui em cima da bandeja, dá para ver que está bem crocante, né? Espero que tenham gostado dessa receita. Prepare um cafezinho, faça por aí também. Compartilhe com os amigos e familiares. E se gostou, é só se inscrever aqui no canal para receber notificações de várias delícias fáceis, práticas e saborosas como essa. Porque eu vou ficar aqui me deliciando até acabar. Tchau!